Olá a todos, bom, é um prazer aqui termos aqui um time de peso para essa mais uma série aqui de gravações Necton com vida, eu tenho aqui representantes aí de peso, que nem eu falei da Vivar, tô contando aqui com a participação do CEO Márcio Kaufmann, do CFO Otávio Lira e da Red R. Melina. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado aí pela disponibilidade de poder falar um pouquinho com a gente. Tudo bem, obrigado para vocês, pessoal da Necton e todos que estão assistindo a gente aqui hoje. Bom, a Vivar é aquela loja que quando vocês vão no shopping, vocês veem uma loja que está há muito tempo nos shoppings, a gente está desde 1962, a empresa existe, foi fundada por meu avô e depois o Nelson Camiopai expandiu muito a empresa por todo o país e eu vim tocar na empresa desde 2010. Hoje a gente é a maior rede de joalheiras do país, a gente tem 260 pontos de venda, são apenas lojas próprias, então a gente não trabalha com franquia, é uma empresa verticalizada, então a gente cuida de todas as etapas da produção, desde o design da joia até conceber uma amostra, até produzir, depois a gente armazena as joias e os relógios no nosso CD e distribuir para todo o país. A gente tem fábrica desde os anos 90. A gente tem um mix de produto muito diversificado, isso ajuda muito a gente a operar em quase todos os estados do país, a gente está em todas as regiões, a gente tem joias de ouro, joias de prata, relógios de diversos preços e também acessórios. Muita gente não sabe, mas a gente tem perfume, a gente tem óculos, acessórios de couro, canetas, tudo da marca Vivara. Então esse mix bem diversificado ajuda a gente a alterar com vários tipos de cliente e lojas de estados diferentes. É uma marca muito forte, a gente sempre investiu muito em marketing, a gente acredita que, mostrando o nosso propósito, que é tornar cada história única e especial, com a força de modelos importantes, como a Gisele Bint, a Marina Cui Barbosa, a gente consegue mexer com o sentimento das pessoas e mostrar que é uma marca muito legal, brasileira e acessível. É uma coisa que a gente sempre se esforçou muito, é para ter uma força de vendas muito treinada, então a gente se esforça bastante para ter todas as nossas, nosso exército de vendedoras, que a gente chama carinhosamente de Vibarinas, estarem preparadas para receber os clientes nesses mais de 260 pontos de vendas do país. E e-commerce também. Semana passada a gente ficou muito contente com o resultado que a gente divulgou do terceiro TRI. A gente conseguiu uma venda estável em relação a 2019, cresceu 1%, o e-commerce cresceu 182%, então a gente continua crescendo três dígitos, mesmo com todas as lojas abertas. Um destaque também foi a nossa margem bruta, que mesmo com a aceleração da cotação do ouro, do dólar, essa margem bruta subiu de 68% para 70%, com muito esforço em precificar e gestão de estoques, e a margem EBITDA ficou em 20,4% e um lucro líquido de 15%. Então, mesmo com tanta diversidade, o time se esforçou muito para superar os desafios, e a gente ficou muito contente com essa entrega que a gente publicou na semana passada. No geral, é isso, eu queria fazer uma apresentação para todos vocês, e para quem não conhece a Vivara também. Então, agora eu passo a bola para vocês aí. Tá bom, bom, depois dessa ótima apresentação, acho que já ajuda bastante aqui, acho que todo mundo já conhece a Vivara, como talvez ali, cliente, ou já passou, pelo menos, em frente a alguma loja. Márcio, eu queria perguntar agora, talvez, Inu, talvez você levantou um pouco ali a questão, no terceiro trimestre, resultado, até a questão da matéria-prima, de vocês, dolarizada, e também a própria commodity ter avançado. Se vocês pudessem, talvez, dar um pouco mais de detalhes, vocês contam, talvez, com o RED, Cambial, o RED, seja ali também para a própria exposição para a commodity, qual foi o diferencial de vocês em termos ali de gestão? Inu, também para a gestão de estoque, precificação, se pudesse ir um pouco nessa pergunta, um pouco mais ampla, como um todo? Vou pegar essa aqui para mim, pessoal. Bom dia, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês também. Eu acho que esse é um dos pontos de maior preocupação de todos ali. A gente estava na rua lá em outubro do ano passado, pré-pandemia, fazendo o IPO da companhia, dividindo pela primeira vez informações mais específicas sobre a gente e como a gente se comporta em anos como esse. Lembrando que essa alta de matéria-prima começou lá no início do ano passado. Em janeiro de 2019, a gente tinha o grama do ouro valendo cerca de R$ 150,00, e hoje ele é precificado, oscila bastante aqui nas últimas semanas, mas tem oscilado entre R$ 325,00 e R$ 350,00 o grama. Então, seja pelo dólar, seja pela valorização do ouro em dólar, de fato, esse é um desafio de gestão. A Vivara, historicamente, mostra muito pouca volatilidade nessa linha específica, na rentabilidade bruta da nossa venda, por algumas razões. A gente tem mais escala nesse setor e, por ser um tipo de varejo rentável, isso nos permite carregar também um estoque elevado. O modelo de negócio de joalheria faz com que a gente tenha um estoque pouco profundo em quantidades do mesmo produto em estoque, mas muito largo pela variedade que a gente precisa oferecer. Isso faz com que a gente tenha esta reserva dentro de casa. A Vivara carrega cerca de 360 dias de estoque dentro de casa, ou 350, 360 milhões de reais aqui em balanço. Esse estoque foi comprado já ao longo de 2019 para fazer frente à produção toda e às vendas futuras que a gente se propunha a fazer em 2020 nesse pré-pandemia. Quando a gente entrou nesta pandemia, a gente suspendeu as operações das lojas, suspendemos a operação da fábrica e, com isso, a gente manteve um custo médio desse estoque muito reduzido frente ao custo de reposição desse estoque daqui para frente. Então, acho que essa dinâmica, esse estoque maior garante que a gente possa precificar adequadamente e mais devagar que o restante do mercado em algumas subcategorias. Umas são mais competitivas, outras têm menos elasticidade de preço. A gente tem uma dinâmica de lançamentos interessantes em que a gente vai lançando produtos frequentemente e eles são precificados ao marcar fixo no preço de reposição do metal. Então, esse refresco do nosso portfólio ajuda já nessa manutenção de rentabilidade e a gente repassa preço, a gente estuda o melhor mix de venda para frente. Então, essa composição deste produto é bastante interessante. Por ter a fábrica, a gente consegue adaptar o produto de maneira relativamente rápida e, com essas componentes, a gente vai se adequando a um custo médio unitário mais eficiente. Acho que é importante reforçar essa dinâmica de curto prazo. O preço do metal subiu muito rápido. Isso faz com que a gente se privilegie, neste momento, de já começar a repassar preços de forma gradual com um custo ainda dentro de casa, dentro do estoque muito reduzido. Então, isso antecipa esse ganho que está implícito dentro do nosso estoque, que é a diferença entre os R$ 350,00 de precificação e um número múltiplo, às vezes, menor, que é o nosso custo médio dentro do estoque, que está ligeiramente maior que R$ 200,00, por exemplo. Então, isso antecipa esse ganho de rentabilidade, isso vem acontecendo desde o segundo semestre do ano passado e, obviamente, com essa estilingada mais forte ainda deste preço do metal, a gente continua a ver essa dinâmica em 2020. A gente, desde o segundo trimestre, vem publicando ganhos de rentabilidade importantes e o desafio maior fica nessa gestão ao longo dos próximos trimestres. A gente começa a girar agora nesse período sazonal estoque com uma maior velocidade pelo acúmulo de vendas agora, com todas as praças reabertas e tudo. E é agora que o nosso custo médio será carregado com maior importância. Então, a gente tem um desafio de manutenção de rentabilidade, a nossa fábrica está se programando para o ano que vem inteiro já para internalizar mais da produção, principalmente de life, que ainda tem uma menor penetração do que as joias em ouro. E a gente vai repassando preços gradual. A gente não faz hedge financeiro, o nosso hedge está dentro de casa no estoque que a gente carrega. Então, é assim que a gente se comporta e é assim que a gente tem conseguido ganhar eficiência nessa gestão de custos dentro de casa. Bom, acho que também uma parte bastante importante que o Márcio colocou ali na introdução foi o crescimento de três dígitos no parte online. Queria que vocês falassem um pouco talvez como foi essa experiência talvez um pouco forçada. Acho que vocês que têm uma parte, uma concentração em lojas, em shopping, tiveram ali praticamente vários meses bastante números fechados de 100 lojas podendo operar. Queria que vocês falassem um pouco nesse aspecto, como foi essa experiência tão expressiva de colocar o online tão forte. Foi um desafio grande e foi uma experiência muito interessante. No primeiro trimestre, a gente teve uma venda de 8% online e a nossa venda vinha nessa faixa de 7, 8, 9% online. O que aconteceu? No começo de abril, a gente se viu com todas as lojas fechadas e a gente, a nossa venda online não tinha ainda começado a aumentar. E aí a gente começou a traçar várias ideias e planos para melhorar essa venda online. A gente entendeu que era a nossa única alternativa. A gente não sabia por quantos meses as lojas ficariam fechadas. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi trazer para o escritório, desculpa, para a logística, joias que a gente não tinha no CD do e-commerce que estavam nas lojas. Então, a gente trouxe joias que estavam na loja fechada para o escritório, para a logística, desculpa. Isso foi super importante. Outra coisa que a gente fez, que foi o nosso maior sucesso desse período, foi o Joias em Ação. O Joias em Ação é um projeto que a gente fez para que as vendedoras que estavam em casa pudessem vender pelo site. Uma grande parte dos nossos clientes, mais de 90% desses clientes, compravam na loja. E a gente queria que eles comprassem no site. Mas eles não tinham o hábito de comprar no site. Nunca tinham comprado uma joia no site, um relógio. Então, as nossas vendedoras foram treinadas para usar o site e vender para o cliente. E a gente disponibilizou para elas um código no qual elas ganham uma comissão por fazer essa venda. E para nós isso foi muito natural, porque há mais de três anos a gente já tem o pick-up in store. O cliente compra pelo site, retira na loja. Isso é muito legal, porque antes da pandemia, 30% dos clientes que iam retirar alguma coisa na loja, uma compra que ele fez online, a vendedora conseguia agregar alguma venda para esse cliente, conseguir oferecer algum produto que combinasse com aquele que ele tinha comprado, ou se o cliente comprou alguma coisa para ele mesmo, a vendedora podia oferecer algo para o marido, para a esposa. Então, foi muito legal para elas incorporarem-se joias em ação. E aí, o que foi legal é que a maior parte dos joias em ação é vendas de joias de ouro. E joias de ouro é justamente aquilo que a gente vendia menos no site. E as vendedoras de loja conseguiram aumentar a proporção de joias de ouro. Mais de 70% do que é vendido pelo joias em ação são joias de ouro. Então, isso foi crescendo gradativamente e agora, em outubro, mais de 40%, 45% da venda do site já tem um código de vendedora. Então, para nós, a jornada do cliente é única. Então, a forma que a gente conseguiu incorporar e ampliar a homencarnalidade foi muito útil. Outra coisa que a gente fez é o ship from store. Então, hoje, a gente já tem em 50 lojas o cliente que pode... Se ele compra aqui em São Paulo, hoje, o cliente, a gente opera com a log, ele pode receber no mesmo dia ou no dia seguinte. Ele pode escolher e receber no mesmo dia. Mas a gente queria fazer isso nos outros estados. Então, hoje, em 50 lojas de outros estados, o cliente pode comprar em Salvador, em Porto Alegre e receber no dia seguinte. A gente tem uma equipe logística que leva o produto da loja para a casa do cliente. Então, esse foi um segundo projeto que foi super importante para a gente conseguir enfrentar essa fase da pandemia. E aí, a gente é beneficiado por trabalhar com um produto pequeno. Então, o nosso CD não é um CD grande, como um CD que vende eletrodomésticos ou móveis. É um CD pequeno. Então, a gente conseguiu aumentar a produtividade dele e antes a gente trabalhava só em um turno. Então, em abril, a gente começou a trabalhar em três turnos. Então, a gente contratou gente, trouxe mais gente para trabalhar no nosso CD para conseguir atender esse volume enorme. Então, para vocês terem uma ideia, em maio, no pico da pandemia, a gente estava vendendo seis vezes mais do que maio do ano passado. E isso começou, a representatividade do e-commerce começou a diminuir conforme as lojas foram abrindo. Então, e aí, a outra coisa super importante foi o investimento do online, então, no marketing online. Então, uma grande parte do nosso investimento já era online, mas nesse período de pandemia, a gente aumentou o investimento em Google, Facebook, Instagram e retargeting para conseguir ter os clientes vendo mais a nossa marca quando estavam navegando na web. e foi assim, foi muito interessante ver a velocidade que o time e nós, inteiro, teve que se adaptar para conseguir mudar tanta coisa num período de tempo tão curto. presente. Só para complementar, mas eu queria explorar só um pouquinho a questão do Joias em Ação, que eu acho que foi um projeto super interessante que a gente conseguiu start-tar aqui durante a pandemia e, de fato, é um projeto que veio para ficar, né? A gente está conseguindo, mesmo com as lojas abertas, manter o nível, o patamar de vendas aí, de participação de vendas do time, do nosso time de lojas dentro do e-commerce ainda num nível super elevado. A omnicanalidade aqui na Vivar, ela já era parte da estratégia, mas eu acho que o que ficou nesse período de pandemia foi a relevância. Ela ganhou um senso de urgência muito grande para a gente trabalhar aqui durante a pandemia. Aceleramos o projeto de OMS, que é o que nos possibilita fazer o ship for a store que o Marcio contou. O próprio pick-up in store, a gente fazia o pick-up in store já em todas as lojas da rede, mas a gente usava o estoque do CD. Hoje, a gente consegue otimizar o estoque da própria loja para fazer o pick-up in store, o que dá para a gente uma otimização do uso de estoque de produto acabado que a gente tem em loja muito relevante. O nosso estoque do e-commerce que o Marcio comentou que a gente aumentou na pandemia, agora, mesmo depois, depois da pandemia, hoje, um pouquinho de situação mais normalizada, a gente já está com 80% a mais de estoque no e-commerce justamente por causa dessa integração. Então, são projetos que foram tratados de forma emergencial para endereçar um problema que a gente estava vivendo ali, que precisava, de fato, de urgência na tomada de decisão, mas que vem de forma estrutural para beneficiar a gente para frente. Acho que o e-commerce, de fato, ele ganha um novo patamar, a pandemia foi um catalisador daquele canal, mas ele é estrutural para frente, a gente não sabe exatamente o tamanho dele, mas ele não deve ser um canal de 7% mais, ele é um canal maior, a gente sabe disso aqui, e eu acho que a gente tomou um pouco de vantagem em relação a outros players, porque o e-commerce já estava bem preparado, bem estruturado, a força de vendas enxergava já o canal como uma possibilidade adicional de venda e não como um canal concorrente da loja, acho que isso é um desafio grande para quem implementa a estratégia de omnicanalidade, a gente conseguiu fazer isso mesmo antes da pandemia, então fez com que toda a tomada de decisão durante a pandemia fosse melhor absorvida pelo time de vendas, eles trabalharam isso como, de fato, um agregador de vendas e vai continuar trabalhando, porque tem comissões, já tinham comissões, então eu acho que a estrutura que a gente tinha antes também foi fundamental para que a gente conseguisse atingir esse tamanho de como esse que ele virou agora e eu acho que ele é de fato estrutural para frente. Bem bacana, eu queria agora talvez tocar no tema ali de plano de expansão, vocês falaram ali na teleconferência de talvez 40, 50 empresas no próximo ano, 2021, teoricamente loja física sendo ainda a principal avenida ali de crescimento, o que vocês teoricamente teriam em mente em relação a isso? Eu vi que até no terceiro trimestre acho que tiveram cinco aberturas e um fechamento, acho que foram duas vivaras, duas lives e um quiosque, então teoricamente a ideia é continuar expandindo a Vivara e em relação a live, teoricamente teria alguma sobreposição, algum risco de competição ali em colocar uma live muito próxima à Vivara, enfim, como que ficaria em relação a isso? Nosso plano de expansão ele é muito ambicioso no sentido de estar em grandes cidades, em pequenas e médias cidades de todo o país e esse plano continua, ele faz muito sentido. Nos últimos anos a gente começou a abrir lojas em cidades cada vez menores, quando a gente começou há alguns anos atrás, a gente abriu em Sorocaba, Piracicaba e a gente foi reduzindo o tamanho das cidades, hoje a gente consegue abrir em cidades de menos de 200 mil habitantes. Por quê? Porque quando a gente abre numa cidade menor, a gente consegue uma boa negociação com o shopping, ainda melhor do que em um shopping grande, numa cidade grande, para esses shoppings é muito importante contar com uma marca como a Vivara, então a gente consegue em condições especiais, a gente trabalha com um estoque mais enxuto em cidades menores, então isso faz com que a gente consiga viabilizar lojas em qualquer cidade, em qualquer tamanho de cidade, então a gente abriu recentemente lojas em cidades menores, Campina Grande, Caruaru, Passo Fundo, Canoa, cidades que nós não imaginávamos abrir há alguns anos atrás, e a gente continua muito satisfeito, muito feliz com o retorno dessas lojas, mesmo nesses últimos meses aqui de reabertura de lojas, das cidades. e olhando daqui para frente, esse plano faz muito sentido, a gente sempre rediscute qual é a velocidade desse crescimento, mas a gente pode abrir mais de 200 lojas espalhadas pelo país ainda, entre Life, Vivara, e para o ano que vem, a gente quer abrir justamente entre 40 e 50 lojas, Vivara e Life, o nosso plano é abrir metade Vivara e metade Life. Quando eu vou abrir uma loja Vivara, teoricamente é mais simples eu achar pontos de venda, porque eu vou abrir em shoppings que são menos concorridos, shoppings em cidades menores, shoppings que, como eu disse, que logista dá uma condição muito especial para a gente. Quando eu vou abrir uma loja Life, que a gente tem, a gente está pouco presente ainda em shoppings do país, a gente quer estar em bons corredores, bons shoppings, bons pontos, em locais de alto fluxo. Então, a gente está negociando com mais de 40 shoppings para que desses 40 a gente consiga fechar 20, 25 Lifes para o ano que vem. É muito provável que a gente conselha porque a gente está negociando com mais de 40 shoppings. E a gente está muito empolgado com a expansão da Life porque é uma marca que a gente começou em 2011 e a gente vem abrindo lojas no ritmo menor e testando esse produto. A prata é um produto mais acessível que o ouro. Dá uma opção para uma pessoa que quer ter uma joia que tem uma joia Life de Vara. Então, a gente está com um time novo de Life, a gente remodelou a arquitetura das lojas. Então, as lojas que a gente abriu no que vem já vão ter um novo layout, um novo conceito, uma nova experiência de loja. Produtos, a gente está ampliando a linha de produtos Life para oferecer mais itens de diferentes modelos e diferentes conceitos e também o marketing que vai acompanhar esse novo momento da marca, esse novo momento da marca Life que vai entrar com mais força no que vem. A operação de loja, a gente remodelou a operação de loja para ter produtos de treinamento mais focados no Life. Então, o que a gente observa é que o Life, quando ele é vendido dentro de uma loja de Vara, a gente abre uma loja Life em outro ponto do shopping, que a gente costuma abrir em outro andar, em outro setor do shopping, a gente consegue trazer muitos clientes novos. Então, mais da metade dos clientes que compram numa loja Life, eles nunca tinham comprado antes em qualquer loja da Vara, nunca, em nenhum momento. os clientes que entram na loja Life, eles buscam uma nova experiência, é uma compra que ele faz de pé, é um ambiente mais claro, mais despojado, e uma loja da Vara é um pouco mais sóbria, mais elegante. Então, a gente consegue atender clientes que buscam comprar uma joia em momentos diferentes. Então, até hoje, a gente viu que só vem agregar quando a gente abre uma loja Life num shopping grande, como é que a gente tem feito. A mensagem final é que a oportunidade está aí, ela é a principal avenida de crescimento da companhia no médio e longo prazo, a expansão da nossa presença física pelo Brasil, e o que está aqui em discussão e ao ponto de atenção nossa é qual é a nova velocidade. E acho que a mensagem importante em específico para o nosso objetivo aqui do ano que vem é que a companhia irá reacelerar, faz sentido crescer mais rápido, faz sentido aproveitar, já que eu ouvi outro dia, já que estamos na pandemia, vamos aproveitar o melhor dela. e acho que a gente tem uma vantagem competitiva forte nesse momento, seja pela escala, seja pelo balanço forte, acabamos de sair de uma oferta e a gente precisa se aproveitar, nos aproveitar desse momento aqui e reforçar essa presença geográfica. E qual vai ser o tamanho dessa oportunidade nessa nova dinâmica desse canal digital, que a gente já falou aqui, se estabilizou ali em mais do que o dobro do que a gente tinha, do que a gente estava rodando pré-pandemia, isso não estava no nosso radar nem no plano de cinco anos, nem no nosso plano mais longo. Então, é agora, frente a essa nova representatividade, qual é o tamanho dessa oportunidade física. Então, só este reforço. Obrigado. Bem bacana. Só complementar, acho que hoje a totalidade de lojas ali se encontra em shoppings. E acho que isso, esse ano, mais do que qualquer outro, mostrou bem importante em relação à retomada, talvez tenha favorecido bastante ali de forma mais ágil. Teoricamente, nesse plano de expansão de vocês, o foco continuaria sendo em shopping, vocês não veem abertura em ruas, enfim, então, teoricamente, seria onde tem um fluxo de circulação de pessoas maior, correto? Correto. A gente sente muito conforto com os shoppings, a gente tem muito nesses shoppings que a gente mapeou que a gente pode entrar, são shoppings que já tem grandes varejistas atuando nesses shoppings e como a gente, enfim, conhece, né, as pessoas de mercado e os shoppeiros, a gente tem muita segurança em que entra nesses shoppings. E ambiente de rua, hoje a gente só tem uma loja na rua que é o Oscar Freire e a vantagem de você estar num shopping que você tem toda a segurança do shopping, você tem lá esse feedback de outros lojistas de como é que está a venda e negociações muito boas com os shoppings. Então, a gente não exclui a possibilidade de abrir loja em rua, agora, isso vai ser sempre pouco representativo perto de shoppings. Legal. Eu ia perguntar um pouco até, vocês falaram bastante dessa avenida de crescimento, que basicamente seria uma expansão física, em termos de lojas. Eu queria perguntar um pouco, talvez, se pudesse falar um pouco um panorama do mercado interno aqui de joias, é um segmento fragmentado, certo? Vocês como líder, mas mesmo assim ainda tem um espaço bastante amplo. Então, de certa forma, esse crescimento, ele não é, aparentemente, apesar de números absolutos serem bastante expressivos até pelo tamanho atual de lojas, mas ainda há bastante espaço, é isso? Exato. A gente vê muita oportunidade daqui para frente, é um mercado muito fragmentado, hoje a Vivara tem em torno de 12% de market share, de acordo com a Euromonitor, e a gente vê muito espaço para consolidação, para que a Vivara seja uma consolidadora desse setor joalheiro. Apesar de a gente ser os maiores, devido a essa fragmentação, a gente tem conseguido ganhar share nesses últimos meses, o mercado de joias ele não foi bem como a Vivara nesses últimos meses, e a gente tem ganhado participação. Quando você tem escala, você consegue investir mais em produto, mais em marketing, mais em investir em reformar lojas, em treinamento, e é isso que a gente tem feito. sempre vão aparecer oportunidades, uma pergunta que costumam fazer se a gente tem interesse em adquirir outras redes, fazer o M&A, a gente nunca fez, para nós seria uma coisa nova, mas a gente está atento a oportunidades de mercado, a gente vê outras redes de varejo seguindo esse caminho, para nós é muito mais fácil, a gente já tem muita expertise em escolher ponto em shopping, abrir uma nova loja e fazer ela dar lucro. E para nós comprar uma nova rede seria algo totalmente novo, mas a gente vê oportunidade tanto em cima quanto embaixo, a gente tem um mercado de joias de preço médio maior que a gente não atua, a gente atua, mas é um percentual pequeno da nossa venda, e para baixo também, abaixo de um certo valor de joia, a gente não tem uma atuação muito forte. Então, faria sentido para a gente ter outras marcas, né? Agora, o nosso foco hoje é a expansão da Life. A Life, ela tem uma margem bruta muito legal, a gente ainda importa muita coisa, e quando a gente importa, a gente tem que pagar frete, compra o produto em dólar, paga a nacionalização, paga todos os impostos, e quando a gente produz a nossa fábrica, a gente não tem nada disso. e com isso a gente consegue ter um custo menor e até oferecer um preço de venda melhor para o cliente. Então, a gente está muito focado na expansão da Life. Hoje, a gente é o maior vendedor de prata do país, além de ser de ouro, só que a gente tem uma parcela ainda menor do que a gente tem do mercado de ouro, a gente tem do mercado de prata. Então, tem muito shopping bom para a gente abrir loja Life, e isso que faz com que esse seja o nosso principal foco. Bem claro. Bom, acho que você falou ali, vocês têm uma posição de caixa bastante expressiva, até, de certa forma, um pouco diferente do mercado, como todo um caixa líquido, uma posição de caixa superior à dívida. Otávio, eu queria perguntar um pouco, você que, de certa forma, toma conta dessa chave, desse cofre, o que vocês podem esperar em termos de consumo, talvez alavancagem, você acha que a companhia vai ser uma companhia de uma maneira tradicional, conservador como foi, ou tem ali um uso de caixa mais intensivo daqui para frente? Excelente pergunta. Acho que, enfim, agora a gente tem um problema bom para resolver, que é a alocação dessa reserva, desse colchão que a gente construiu também em tempos de pandemia, porque, lembrando um pouco do que a gente, a gente acabou de levantar recursos para acelerar a expansão. então, ali trazia grandes alocações de capital, principalmente em lojas físicas, tanto para a Vivara quanto para a Life, de maneira bastante acelerada frente ao histórico, trazia alocação de capital nessa omnicanalidade, nesse canal digital mais forte, em troca de plataforma, investimentos diversos, trazia investimentos também em possíveis estudos de marcas novas e também no nosso reforço de capacidade de uma fábrica nova. Então, acho que a realidade atual mudou um pouco essa dinâmica. Um, porque trouxe uma desaceleração muito forte das vendas no início e essa redução de volume também tira um pouco de emergência dessa expansão toda de capacidade da companhia no culto prato. O próprio aumento de custo da matéria-prima também traz isso, essa dinâmica de crescimento de preço versus volume, ela é, obviamente, num cenário em que os preços, pelo preço da matéria-prima também segue uma trajetória de aumento, a vertente da quantidade sofre um pouco também, isso é natural do setor, isso acontece há dezenas de anos nesse setor de joalheria. Então, daqui para frente, tudo vai depender da velocidade de expansão que a gente vai imprimir, como a gente desacelerou no curto prazo, a gente gerou mais de 150 milhões de reais de caixa operacional nesse período, enquanto a gente, na verdade, as nossas projeções iniciais era que, de fato, esse seria um ano de alocação intensa de capital. A gente já, a gente não só ia desalavancar a companhia na proposta inicial, mas a gente também ia investir bastante na operação com essa dinâmica de capital de giro onerosa que tem o parejo brasileiro num todo e a Vivara não é diferente. Então, agora, a gente, na medida que as vendas reaceleram, a gente também acelera um pouco o uso desse capital. Então, é natural de ver agora nesses meses mais para o final do ano, a gente entra na grande sazonalidade aqui do varejo brasileiro e para a Vivara isso também acontece, o quarto trimestre é na média em anos normais, 35% da nossa venda mais ou menos e mais de 40% do nosso resultado líquido. E, obviamente, nesse ano com pandemia principalmente concentrada no segundo tri, esse desequilíbrio será ainda maior. Então, esse trimestre muito provavelmente trará um uso de capital mais forte na medida em que a gente acelerar para frente também. a gente tem planos para o uso desse capital e o que aconteceu aqui neste curto prazo foi atípico. A gente levantou cerca de 400 milhões de reais líquidos e a gente tem uma destinação muito assertiva disso, principalmente nesse reforço tecnológico e nas lojas físicas daqui para frente. Perfeito. Nesse quesito de plano, teoricamente, eu só queria voltar a um ponto que é a questão da gestão de estoque de vocês. Teoricamente, vocês tendo um estoque maior, foi um momento bem oportuno durante esse ano que teve aumento dos insumos da matéria-prima e acho que isso foi bem interessante para não aumentar de fato os custos a princípio. Teoricamente, esse plano de ter um estoque maior, isso vai se manter mesmo depois do cenário pandemia? O estoque para nós é uma característica do mercado joalheiro e a gente sempre procurou ter um estoque grande porque assim a gente consegue oferecer muita variedade para o cliente. E o fato de a gente ter a nossa própria fábrica, a gente nunca se super estoca de muitas unidades do mesmo item. Então, o que acontece às vezes com outro joalheiro por ter uma escala menor é ter que produzir muito do mesmo item e menor variedade. A gente não, a gente tem a nossa fábrica e conforme a gente vai vendendo na loja, a gente vai produzindo um pouquinho só daquele item e manda para o Brasil inteiro. Então, é um estoque grande e muito produtivo. Um dos principais trunfos que a gente tem é esse tamanho de estoque, essa variedade que a gente tem. A gente tem 18 marcas de relógio, ouro e prata, joias de 20 mil reais, joias de 500 reais, acessórios, perfume, caneta. Então, tudo isso ajuda a gente a vender muito. e então, para nós, é estratégico ter esse estoque e ele ajuda a gente também, como você disse, nesse momento que a gente não conseguiu produzir. A gente fechou nossa fábrica, a gente procurou ver o que ia vender nesse momento pandêmico e aí a gente conseguiu com a fábrica dois meses fechado, ver o que saiu mais, então a gente acelerou a produção desses itens em julho, agosto, e agora a gente está com o estoque bem, um volume grande para atender a gente na Black Friday e Natal. Só para dar um pouquinho de cor no estoque, um terço do nosso estoque é matéria-prima e dois terços é produto acabado. Desses dois terços, 70% está em loja, o restante está no CD, porque como a gente tem um ticket muito alto, a reposição tem que ser muito rápida, então a gente tem que ter um volume de produto acabado disponível para reposição porque ela tem que ser muito rápida. E da parte de matéria-prima tem uma curiosidade do processo produtivo de ouro e prata que justifica um pouquinho desse estoque também, ele serve, a consequência disso é o red que a gente acaba tendo, mas só para ilustrar um pouquinho, um relógio, um anel de dois gramas, por exemplo, para ele ser produzido durante o processo produtivo, ele precisa de três vezes mais ouro para fazer aquele anel. Então, a gente sempre vai precisar ter mais matéria-prima do que eu de fato vou alocar, principalmente nos processos produtivos de joia e prata. Isso justifica também um pouquinho porque a gente sempre trabalha com um nível maior de volume de matéria-prima, que acaba como consequência nos ajudando a ter esse red, essa produção rápida que o Márcio mencionou. Entendi. Bom, acho que a gente abordou quase os principais pontos, não sei, mas eu queria deixar aqui já um espaço final, em termos de considerações finais, caso tenha alguma pergunta, um questionamento que a gente não destacou, que vocês acham importante, deixo aqui o canal aberto para encerramento. Legal. Obrigado, foi muito interessante. Uma, a forma que a gente vê o nosso produto, foi muito interessante esse ano, porque quando todas as lojas fecharam e a gente estava no comecinho de abril, eu vi perguntas de conhecidos, poxa, quem vai comprar agora na crise, né? E eu falava, calma, espera, porque nesses momentos de crise a gente vê que a nossa empresa é uma empresa resiliente, a gente passou por outras crises, né, 2008, 2015, e a gente viu que a nossa empresa sabe, consegue superar bem, que a gente tem um mix de produto muito amplo, e a gente é uma marca muito emocional, que tem muitos clientes fiéis e muitos clientes que valorizam dar uma joia em momentos, não só em momentos bons, mas em momentos difíceis da vida deles, né? Então, a gente viu no dia das mães, dia dos namorados, a gente conseguiu ter uma venda super boa, porque às vezes a pessoa está em outro lugar, em outra cidade, a mãe não pode ver a mãe, não pode ver o namorado, a namorada, e a pessoa consegue comprar uma joia pela internet e mostrar para outra que ela é importante. Joia é significado, e nesses momentos mais difíceis, a gente vê que as pessoas gostam de se presentear e de presentear alguém que ama com um produto que vai durar para sempre, um produto que passa gerações, que passa de mãe para filha, de pai para filho, então a gente acredita muito na força não só da marca, mas que o nosso produto tem para estar tanto em momentos difíceis quanto em momentos bons na vida dos clientes. Entendi. Bom, eu queria agradecer demais a participação de todos, Marcio, Otávio, Melinda também, Kina aqui da minha parte também, eu agradeço, acho que foi muito proveitoso conhecer mais em detalhe a Vivara. Bom, eu queria que talvez aqui só para encerrar, para quem quiser acompanhar mais, acompanhar o site RI, Melinda, talvez se pudesse passar os detalhes como acessar, deixar o canal aberto aqui para quem quiser conhecer mais vocês. Claro, a gente está super à disposição, o time de RI aqui está trabalhando para caramba com as demandas, pessoa física, super bem-vindo aqui nos nossos contatos. O site é ori.vivara.com.br, o nosso e-mail aqui a gente também tenta responder o mais rápido possível, temos feito inclusive calls com pessoas físicas que tem sido algo novo para a gente que trabalha há muito tempo com o RI, mas de fato um universo novo que a gente tem gostado muito de explorar. O e-mail é ori.vivara.com.br e a gente está super à disposição aqui, obrigada de novo pelo convite, vamos manter o contato aí para estar sempre com vocês. Obrigado mesmo, a gente do nosso lado aqui super animados com a entrada na maior temporada de vendas aqui do ano, esse ano ele foi muito desafiador por motivos óbvios e bastante explorados aqui no dia de hoje, mas agora a gente entra já com a totalidade das nossas lojas abertas nesse quarto trimestre, com uma omnicanalidade mais forte do que nunca, pós convenção de vendas que fizemos de forma digital agora com 1.600 vendedoras e a gente conseguiu mesmo à distância sentir o ânimo dessa turma e entrar nessa temporada de vendas, então a gente entra aqui do nosso lado com um gasto total para esse último trimestre do ano para a gente encerrar esse ano com chave de ouro. Obrigado pelo convite, de verdade. Eu que agradeço a participação e a disponibilidade de vocês em termos de agenda um nível tão importante esse level da companhia acho que foi muito proveitoso aqui da nossa parte. Bom, acho que é isso, deixo aqui o convite para quem está acompanhando a nossa gravação que é aqui para você se inscrever no nosso canal a gente tem uma série aqui de outras entrevistas outras companhias seja ali também ambiente político executivos de mercado então eu deixo aqui o convite para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube muito obrigado a todos até mais pessoal tchau